Música Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audícia ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audícia ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Oi gente, tudo bem? Eu sou o Jody Cavilha Estou aqui mais uma vez para mais um tutorial que você pediu Desta vez que eu tenho aqui os meus amigos Ricardo Carvalho Daiane Oliveira Carolina Oliveira Daiane Guiá Isso, então nós vamos começar com a voz da base Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audícia ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audícia ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel E a continuação a voz do Daniel fazendo o soprano Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado, advogado, fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso desfusar o meu coração Minha audiência ele já matou Garantir de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel E a continuação, avôs do Ricardo fazendo avôs do tenor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantir de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Garantir de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, pra sempre, fiel Ok, então se você gostou Não esqueça de deixar o teu comentário Deixar o like pra gente Porque o like pra nós é muito importante Deu joinha, ok? E não esqueça também de compartilhar Lá nas suas redes sociais Facebook, Whatsapp, onde foi? Deus te abençoe, grande beijo e até a próxima Tchau! Tchau! E a continuação, o Ricardo fazendo a voz do tenor Meu advogado mora lá no céu Para isso, desta vez, eu tenho aqui Ricardo Carvalho, depois Ender de lá Ricardo Carvalho, depois Ender de lá Você parou Meu advogado é o meu senhor Aí era Ai, ai, ai Olha lá Era aqui onde o homem lá jogado no cabelo Embolou É que era o homem último Hã movimento Tá accusando E Antes E É E Am Toa Temer de lá E En Em Se Tá